Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cervene, do Instituto Antisolidários, você, Cervantes Fernandinha, do Agapamento P2. E aí, vocês estão bem? Espero que sim! Estão brincando bastante, se cuidando direitinho? Muito bem! Brincar é muito importante! E olha lá! Estão preparados? A Pro trouxe três vivências muito legais para vocês hoje. Duas músicas e um poema de Elias José, que é muito legal. É a casa e seu dono. Vamos lá, então? Essa é a casa de Caco. Quem mora nela é o macaco. Olha só que legal! Essa casa é tão bonita. Quem mora nela, quem será? É a cabrita. Quem falou a cabrita, adivinhou? Isso mesmo! Essa casa, essa casa é de cimento. Quem mora nela? Vamos ver, vamos ver. Quem mora nela é o jumento. Isso mesmo! Alguém aí adivinhou? Olha só! E essa casa? Essa casa é de telha. Quem será que mora nela? Quem mora nela é a abelha. E aí? Alguém aí acertou quem mora nessa casa? Que legal! E essa casa aqui? Essa casa aqui, ó, é de lata. Quem mora nela é a barata. Olha só! Alguém aí adivinhou? Muito bem! Que legal! E essa casa aqui? Essa casa aqui é tão elegante. Quem será que mora nela? Quem mora nela é... Quem, quem? Quem mora nela é o... Elefante! Alguém aí acertou? Muito bem! Vocês são muito espertos, hein? E, de repente, eu descobri que não falei de gente. Olha só! Que linda essa casa, não é verdade? Muito bem! Espero que vocês tenham gostado desse poema de Elias José. Vamos lá, então, para a nossa primeira música de hoje? Estão preparados para essa música? Vamos nos divertir bastante. Vamos lá? Olhei pra cá, olhei pra lá, eu vi o Zé Bochecha e comecei a bochechar, 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 bochechar. Olhei pra cá, olhei pra lá, eu vi o Zé Bochecha e comecei a barriga, barriga, bochechar, 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 bochechar. Olhei pra cá, olhei pra lá, eu vi o Zé Bochechar. Olhei pra cá, olhei pra lá, eu vi o Zé Fantasma e comecei a fantasma. Fantasma, 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 olhei pra cá, olhei pra lá, eu vi o Zé Sorriso e comecei a emburrar. Emburra, 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 emburra. Olhei pra cá, olhei pra lá, eu vi o Zé Sorriso e comecei a gargalhar, 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 gargalhar. Olhei pra cá, olhei pra lá, eu vi o Zé Careta e comecei a caretar. Careta, 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 careta. Olhei pra cá, olhei pra lá, eu vi o Zé Tchauzinho e comecei a tchauzar. Tchauzinho, tchau, tchauzinho, tchau, tchauzinho, tchau, tchauzinho, tchau. Tchau! E aí, vocês gostaram? Muito divertido, não é verdade? Então, vamos lá pra nossa próxima música, então? Preparados? Vamos lá, então? Tchau! Inicia agora um gatinho! Tchau! E depois, imite o cachorrinho Imite o jacaré E o saci com o sapeto E todo mundo é feliz assim Pula, 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 canguro Pula, 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 canguro Inicia agora uma galinha E depois, imite uma varinha Móóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Muito legal, não é verdade? A Pro vai ficando por aqui Mas como é muito legal E tem muitos animais Vocês continuem em casa Família, crianças Vão se divertindo aí Porque essa brincadeira é muito legal Vocês continuam brincando E a Pro vai ficando por aqui Tchau, tchau Fiquem com Deus Aquele beijo Tchau, tchau